A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do parágrafo interno, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.441, de 2022, em primeiro turno, de autoria do deputado Betão, que dispõe sobre a inclusão das pessoas com diagnóstico de disfunções linfáticas de origem primária ou secundária, como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. Indago ao relator do deputado, doutor Paulo, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Com a palavra, doutor Paulo. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei, nº 3.441, de 2022, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Relatório. De autoria do deputado Betão, a proposição em tela dispõe sobre a inclusão das pessoas com diagnóstico de disfunções linfáticas de origem primária ou secundária, como pessoas com deficiência, PCD, no âmbito do Estado. Fundamentação. O projeto de lei em estudo visa classificar o indivíduo com disfunção linfática de origem primária ou secundária como pessoa com deficiência para fins de fluição dos direitos assegurados pela Constituição do Estado e pela legislação infraconstitucional de proteção às pessoas com deficiência. Nos termos da proposição, seriam estendidos a esses pacientes todos os direitos garantidos às pessoas com deficiência, mediante a apresentação de laudo que ateste sua condição especial, fornecido por médico ou fisioterapeuta da rede pública ou privada. O autor do projeto alega que os pacientes que apresentam essa patologia não conseguem participar da sociedade de forma ampla e nas mesmas condições que as outras pessoas, o que justificaria seu enquadramento como pessoa com deficiência. Nossa conclusão. Diante do exposto, somamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.441, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Asegura ao indivíduo com as disfunções linfáticas que se enquadrem no conceito definido da lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, os direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O indivíduo com disfunções linfáticas que se enquadre no conceito definido no artigo 1º da lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 3.842, de 2022, em primeiro turno, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera a lei nº 14.184, de 30 de janeiro de 2002, e dispõe sobre o processo administrativo no âmbito administração pública estadual. Indago ao relator doutor Paulo se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, doutor Paulo. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.842, de 2022, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nosso relatório. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe visa alterar a lei nº 14.184, de 30 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Arquivada ao final da legislatura passada, nos termos do artigo 180 do Regimento Interno, A proposição foi desarquivada a pedido da deputada Maria Clara Marra, na forma do artigo 180A do mesmo diploma legal. Fundamentação. O projeto em estudo trata da acessibilidade na comunicação virtual ou a acessibilidade no meio virtual, especialmente para as pessoas com deficiência visual. O objetivo da proposição é ampliar as possibilidades de recursos de comunicação acessível a serem utilizados para a inclusão de pessoas com deficiência visual. Nos termos do projeto, os documentos que compõem o processo administrativos deverão ser convertidos para PDF pesquisável, formato digital de documentos que permitem o acesso de pessoas com deficiência visual. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.842, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 270, de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Charles Santos, que institui a sessão gratuita de ingressos esportivos a pessoas com transtorno do espectro autista, na forma que menciona e da outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei nº 270, de 2023, institui a sessão gratuita de ingressos esportivos a pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, na forma que menciona e da outras providências. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de esporte, lazer e juventude, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Compete agora a esta Comissão emitir o seu parecer em cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 10 do Regimento Interno. A fundamentação já foi feita, nós não mudamos o que foi relatado no primeiro turno pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, vamos à nossa conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do Projeto de Lei nº 270-2023, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ou parecer? Para discutir, senhor presidente. Pois não, deputado Charles. Senhor presidente, nobre deputado doutor Maurício, em nome de quem também cumprimento o colega doutor Paulo, deputado, membro desta comissão, agradeço antecipadamente a vossa excelência por pautar e também por trazer aí o parecer favorável a esta proposta de nossa autoria. Eu tenho certeza, senhor presidente, que não é um sentimento de um ou dois deputados desta casa, mas de todos os parlamentares desta casa. O sentimento e o desejo da inclusão. E eu tenho certeza que, com o avanço dessa proposta, nós estaremos beneficiando não somente a pessoa que tem o TEA, mas também a família. porque, quando o familiar que possui o TEA, ele... quando a sua família se sente também confortável junto com o seu ente querido, naquele ambiente, isso traz um bem-estar para todos. E eu fico muito satisfeito em poder ouvir de vossa excelência que o projeto recebe aqui um parecer favorável. E eu tenho certeza que, nas comissões subsequentes, não será diferente, seja no plenário, seja novamente nesta comissão, se assim determinar o rito de sua tramitação. Eu agradeço a vossa excelência, torcendo para que as pessoas portadoras de TEA e de outras condições sejam sempre bem atendidas e bem acolhidas pelos projetos que passaram por esta comissão e pelas demais comissões desta casa. Muito obrigado, a vossa excelência. Muito obrigado, deputado Charles. Um projeto realmente muito importante. Nós vamos, daqui a pouco, tecer alguns comentários. Em discussão, parecer, mais algum deputado? Inserce a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, ou parecer. Eu quero, então, parabenizar o deputado Charles, projeto realmente de muita relevância para nós, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, porque nós temos que procurar incluir todas as pessoas na nossa sociedade. Quando você libera o acesso aos parques esportivos, a todas as praças de esporte, para os eventos esportivos, para pessoas com deficiência, especialmente o autista, o TEA, que é portador de TEA, nós estamos, então, incluindo essas pessoas na nossa sociedade. Importante para a família, importante para a pessoa portadora do TEA. Então, eu resta parabenizar o deputado Charles pelo belo projeto, pela bela ideia, e nós o aprovamos aqui na nossa comissão, com louvor e agradecendo a sua inteligência de ter colocado em pauta um projeto tão importante. Muito obrigado, deputado Charles. Projeto de Lei nº 434, de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Charles Santos, que altera a Lei nº 12.971, de 1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras. na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei nº 434, de 2023, altera a Lei nº 2.971, de 1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras. O projeto de lei foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de segurança pública, de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de desenvolvimento econômico. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. A seguir, a Comissão de Segurança Pública, em seu parecer, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, em cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102 do parágrafo 10 do regime interno. Então, foi muito bem fundamentado na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Segurança Pública. Portanto, eu passo a falar diretamente que da nossa conclusão, nós não fizemos alterações no projeto. em face do exposto, somos, pela aprovação do projeto 434-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1, a seguir apresentada. Emenda nº 1. Desse ao artigo 5º do substitutivo nº 1, a seguinte redação. Artigo 5º. Fica acrescentado à lei nº 2.971-1998, o seguinte artigo 4a. Artigo 4a. 4a. As instituições a que se refere o artigo 1º fixarão sinalização tátil no piso para orientar o deslocamento seguro das pessoas com deficiência visual nos locais de prestação de serviço. Seu posicionamento adequado para uso de equipamentos ou serviços e o acesso às demais dependências de uso público. Parágrafo único. A sinalização tátil no piso prevista no caput deverá atender às especificações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. Salas de Comissões, 5 de dezembro de 2023. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Com a palavra, deputado Charles. Senhor presidente, deputado doutor Maurício, mais uma vez eu venho agradecer a vossa excelência e, mais uma vez, também praticamos aqui a empatia. Nobre deputado doutor Paulo, estamos nos colocando no lugar daquelas pessoas que precisam de locomoção e da locomoção adequada. É comum que, hoje, nos passeios públicos, em muitas das nossas cidades, já existe esse piso tátil, que é um facilitador para a pessoa que tem a deficiência visual. E, pensando em aprimorar uma proposta que já é de nossa autoria, que trata de medidas de segurança para agências bancárias, pensamos também na inserção desses pisos táteis dentro de agências bancárias, no sentido e com o objetivo de que a pessoa que ali for buscar um serviço financeiro, ela consiga e saiba como ou para onde se localizar, para onde se conduzir dentro das agências. Eu tenho certeza que esta proposta vem ao encontro, especialmente das pessoas que têm encontrado essa grande dificuldade dentro das agências bancárias. E, finalizo, senhor presidente, afirmando que é o mínimo que as agências bancárias podem fazer, até porque é um segmento que tem tido sempre faturamentos elevadíssimos e precisa oferecer à população uma contrapartida. Daí, a obrigatoriedade, a partir da aprovação desta proposta, tornando-se lei, de que as agências bancárias sejam dotadas de piso tátil. Eu fico muito agradecido à vossa excelência pelo relatório apresentado, fazendo aqui o encaminhamento pela aprovação da proposta. Muito obrigado. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Mais uma vez, quero cumprimentar o deputado Charles Santos, que tem contribuído de uma forma importante com a nossa comissão. você agora há pouco tratou da inclusão das pessoas com o TEA, oferecendo de forma gratuita os ingressos às práticas esportivas. Agora, mais uma vez, o senhor traz um projeto de extremo importante para as pessoas com deficiência, no caso aqui, deficiência visual, as pessoas que vão à agência bancária, ao invés de ficarem trombando com as pessoas. Então, esse piso tátil vai direcioná-las de forma digna e fazendo com que elas acessem, no caso, os balcões de atendimento, entram e saiam da agência sem ficar dando trombada. Eu acho isso muito importante. Também, mais uma vez, o senhor está contribuindo para a inclusão dos deficientes na sociedade. Muito obrigado, deputado Charles, que o senhor continue com o trabalho de inteligência, como o senhor tem feito. Muito obrigado. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.